Ela seria a Mãe do Salvador. O Natal começou bem no início da história do nosso mundo. No princípio, Deus criou os céus e a terra, ordenou que houvesse luz, criou os mares e os rios, o firmamento, e fez a terra produzir flores, as árvores frutíferas produzir sementes, criou os grandes luminários e todos os seres vivos, aquáticos e terrestres. E viu, Deus, que tudo era bom. Então, Deus pintou um lindo jardim no Éden. E nesse local perfeito, Ele criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança. As cortinas se abrem, o cenário pronto, e a plateia de anjos aguarda pra ver o censo dos jovens e a manjedoura. Enfim, tudo pronto está Lá no trono de Deus, Deus adorar, Vendo o Pai abraçando Jesus, Que deixou a coroa, No trono de glória, Vai cumprir o teu querer. O tempo chegou, o reino de Deus, e nascer com luz, todas as trevas quebraram, descer do céu, pegou o coração, de Belém, Deus trela criou. Nosso bem, Vem, Jesus, todos os nossos novos alunos Vem celebrar Vem, Jesus, nós somos iguais Vem celebrar Vem celebrar Vem celebrar Jesus, nós somos iguais Vem celebrar O Pai é o quê? Vem, Jesus, nós somos iguais Vem celebrar E adorar Jesus, nós somos iguais Vem celebrar E adorar Vem celebrar Vem celebrar E adorar Jesus, nós somos iguais Jesus, nós somos iguais Jesus, nós somos iguais Vem celebrar Vem celebrar Vem celebrar O Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. Um dia, caminhando pelo jardim, viu a mulher que a árvore do conhecimento do bem e do mal parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos. Além disso, desejava obter dela discernimento. Então, induzida pela mentira da serpente, tomou o croto e o comeu, e o entregou ao seu marido, que cedeu à tentação e também o comeu. A partir daí, o pecado entrou no mundo. Logo, alguém teria que se sacrificar para que fôssemos purificados. A partir daí, o pecado entrou no mundo. A partir daí, o pecado entrou no meu steht. Não. Co원, não. O que é isso? 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 Com cânticos, ela louvava ao Senhor, dizendo, Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome, a sua misericórdia estende-se as que o temem, de geração em geração. Santo é o seu nome, a sua misericórdia estende-se as que o temem. Deus me escolheu, quero dizer que é, tão simples e humilde só, compreende o teu querer, eu pronta estou. Eu vou amestrar 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 Estou o meu Quero dizer que eu O meu dia esteve só Trai em mim o teu querer 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 Ele é o Cristo Vive entregando Anunciando a paz Suas palavras Têm um encanto E um poder sem paz Ele foi visto Só em silêncio Falando com seu Pai Nunca se achou Pensado Para fazer O bem Ele é Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré Faz custos o mar Faz mundos falarem Faz tudo por amor Ele é Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré Em nome do Pai Deus faz todo mal Ele é o Filho de Deus Ele é Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré Faz custos andarem Faz mundos falarem Faz tudo por amor Ele é Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré Ele é Jesus de Nazaré Ele é Jesus de Nazaré Ele é Jesus de Nazaré Amém. Morada de Deus, santa cidade, Jerusalém, sua luz brilhada como cristal, canta a beleza, é ser igual. Ao redor do mundo, existe um rio, a árvore da vida, sim ele vir, eu quero ir. Para este lugar, Jerusalém, Jerusalém, vou caminhar nas ruas de Deus, e reabraçar o mundo mais de Jesus. Jerusalém, vou destruir as margens do rio, na cidade, cidade de Deus. Morada de Deus. Morada de Deus. Morada de Deus. Nem eu estou em vão Pois o próprio mestre Quem nasceu Perto está o dia Em que eu subirei E num lar de casas Eu morarei Eu quero vir Pra este lugar Jerusalém Jerusalém O família É sua tia E me alcança O mundo é sem Jesus Jerusalém Vou descansar A sua tia E me alcança Jerusalém 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 E me alcança Eu sou a sua tia E me alcança O mundo é sem Jesus Jerusalém Por caminhar Nas ruas de ouro Criei atenção Por nome mais que Jesus É luz da lei Por descrição As margens do mundo Na cidade Cidade de Deus Morada de Deus Morada de Deus Havia na mesma comarca Pastores que estavam no campo E guardavam durante as vigílias da noite O seu rebanho E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles E a glória do Senhor os cercou de resplendor E tiveram um grande temor Mas o anjo lhes disse Não temais Porque eis que vos trago novas de boa alegria E que será para todo o povo Pois na cidade de Davi Vos nasceu hoje o Salvador Que é Cristo Senhor E isso vos será por sinal Achareis o menino em volta em pão E deitado numa manjedoura E no mesmo instante Apareceu com o anjo Uma multidão dos exércitos celestiais Louvando a Deus e dizendo Glória a Deus nas alturas E paz na terra Entre os homens de boa vontade Pastores vieram lá do campo Ao bebezinho ver O encontraram Na manjedoura Que noite cheia de paz A esperança nos traz E os céus anjos cantam Aleluia Em Belém Nasceu o rei Pois hoje o amor chegou Louvando a Deus Que Jesus nasceu Que Jesus nasceu Maravilhado Não se esconderam Seguiram a cantar O que foi dito Sim pelos anjos A esperança chegou A nós a esperança chegou Nos céus anjos cantam Aleluia Em Belém Nasceu o rei Pois hoje o amor chegou Louvando a Deus Que Jesus nasceu Que Jesus nasceu Louvando a Deus Que Jesus nasceu Que Jesus nasceu Que Jesus nasceu Que Jesus nasceu Noices Noites e Museu Noites e Espírito Noites e Espíritas Noites e Espíritas Noites e Espíritas Nos céus anjos cantam Aleluia, em Belém nasceu o Rei Pois hoje o amor chegou Volcará que Jesus nasceu Nos céus anjos cantam Aleluia, em Belém nasceu o Rei Pois hoje o amor chegou Volcará que Jesus nasceu Que Jesus nasceu Que Jesus nasceu Que Jesus nasceu Quando os anjos deixaram e foram para o céu Os pastores disseram uns aos outros Vamos a Belém E vejamos isso que aconteceu E que o Senhor nos deu a conhecer Então correram para lá E encontraram Maria e José e o bebê Deitado na manjedura Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia Magos vindo do Oriente Chegaram a Jerusalém Eles seguiram a estrela Que tinham visto no Orientes E que foi adiante deles Até que ela finalmente parou Sobre o lugar onde estava o menino Quando os homens sábios viram o bebê Se prostraram e o adoraram Abriram os seus tesouros E ofertaram os seus presentes Nesta noite nós fazemos o mesmo com nossas vidas A tua presença Oh Deus Podemos sentir aqui Prostrado serão de ti Prostrado serão de ti Pois santo és Grande Senhor Deus te adoraram Prostrado serão de ti E nós iremos pois honrará Amém. Brinda a duas sessões, brinda a Teu cura, até que um dia Te encontre nos céus. Os cantam em fulgor, glórias dai ao nosso Rei, que no mundo não haja paz, salvação Deus consiga. Que nos vale se ouvir, que a promessa se cumprir, com os anjos, pois cantai, em perfeito a Seu Jesus. Onde se andou em fulgor, glórias dai ao nosso Rei. Deus, Jesus, Rei de amor, forte Deus, Pai da eternidade. Deus, Jesus o Senhor, és o Rei da paz. O céu, o lua, a paz chegou Deus mostrou seu amor Vamos cantar, Jesus nasceu Noite, hoje a mãe se verá O céu, o lua, a paz chegou Deus mostrou seu amor E tudo assim, a promessa que fez Sua paz entre nós está César Augusto publicou um decreto Ordenando o recenseamento de todo o Império Romano E todos iam para sua cidade natal a fim de alistar-se Assim, José também foi da cidade de Nazaré, da Galileia Para Belém, na Judéia, cidade de Davi Porque pertencia a casa e a linhagem de Davi Ele foi a fim de alistar-se com Maria Que lhe estava prometido em casamento E esperava um filho Ao chegarem na cidade Chegou o tempo de nascer o bebê E José e Maria foram procurar por Abril Todavia, não havia lugar para eles nas estalagens As missões estavam todas ocupadas As casas, todas, indisponíveis Sem lugar para Jesus nascer O casal não teve outra opção A não ser ir para uma manjedoura Lugar onde os animais se alimentavam E eram recolhidos do frio da noite E lá, Maria deu à luz do seu primogênito Deus finalmente falou O seu silêncio foi quebrado pelo choro de um bebê Jesus, a promessa viva Se tornou carne e habitou entre nós Maria envolveu-o em panos E o colocou na manjedoura Porque não havia lugar para eles na hospedaria O filho de Deus não encontrou lugar para nascer entre os homens E foi nascer entre os animais O Criador do Universo O Velho que se fez carne O Salvador do Mundo Nasceu não num berço de ouro Mas no mais um monte dos berços Sendo rico, se fez pobre Sendo eterno, entrou no tempo Sendo infinito, foi enfaixado em panos Sendo rei da glória, se fez servo O mundo de Maria e José estava mudando Nada aconteceu da maneira que eles planejaram Tudo apareceu tão inesperadamente sobre a paisagem das suas vidas A jornada que Deus traçou para eles Os guiaria a lugares que nunca imaginaram Haveria sofrimento e sacrifício Entregue e responsabilidade Mas essa noite santa Estava pronta para oferecer mais que paz O tipo de paz que seu bebê trazia O tipo de paz que seu bebê trazia não dependia da ausência de conflitos Mas era definido pela presença de Deus E se alegraram em saber que a paz chegava ao mundo na pessoa de Jesus Seu querido bebê Jesus O único Filho de Deus Jesus O príncipe da paz Hoje ao mundo a paz chegou Deus mostrou seu amor Cumprindo assim a promessa que fez Sua paz Sua paz entre nós está Hoje ao mundo a paz chegou Chegou Deus mostrou seu amor Cumprindo assim a promessa que fez Sua paz Sua paz entre nós está Pai Jesus Rei de amor Forte em Deus Pai da eternidade Rei dos reis Rei dos reis Rei dos reis Rei dos reis O Senhor És o rei de a paz Hoje ao mundo a paz chegou Deus mostrou Deus mostrou seu amor Ovos cantar Ovos cantar Jesus nasceu Noite igual jamais se verá Onde o mundo a paz chegou Aleluia 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 O rei nasceu, o rei nasceu Aleluia, aleluia, aleluia O rei nasceu, o rei nasceu Vamos que estejamos celebrar A peça estadual, os anjos nos convidam Para cantar também O poderoso coro, todos cantam em louvor Vamos subir, vamos cantar em louvor Vamos cantar, vamos cantar Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia O rei nasceu, o rei nasceu Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia O rei nasceu E reina Para sempre, sempre E reina Para sempre, sempre Rei dos reis E meu Senhor Rei dos reis Para sempre, sempre E meu Senhor E reina E meu Senhor Aleluia, aleluia 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 O rei nasceu Aleluia 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 Ó Deus, rogamos que este ano de 2021 seja um ano de bênção, um ano de paz Ó Deus, repreende esta peste chamada Covid-19 Traga liberdade ao mundo, traga liberdade ao Brasil Traga liberdade ao Maranhão, traga liberdade a São Luís Ó Deus, guarda toda a população brasileira Seja sempre...